Ainda dá tempo de a gente trazer uma última apuração, já está no site da CNN Brasil. Eu trago um levantamento para vocês, uma nota de 13 frentes parlamentares do Congresso Nacional assinaram esse termo de forma conjunta, fazendo questionamentos ao que consideram um viés ideológico das diretrizes da Conferência Nacional de Educação, a Conai, ligada ao Ministério da Educação, que vai discutir o Plano Nacional de Educação no próximo domingo, dia 28. A ideia, então, é justamente discutir o que vem para a educação do país nos próximos 10 anos. E aí, com a anuência de frentes parlamentares com muita força, principalmente no setor conservador, a exemplo das bancadas evangélica, da segurança pública, do agronegócio, há uma mobilização para que essa conferência seja adiada para o segundo semestre. E também um pedido que será feito, remetido junto com essa nota ao Ministério da Educação de Camilo Santana, para que essas frentes conversem diretamente com o ministro sobre o assunto. A recomendação da suspensão no documento traz a justificativa, abre aspas, de que o texto base expõe várias questões político-ideológicas. As ressalvas das bancadas conservadoras dizem respeito especialmente à menção que essas diretrizes fazem sobre o que se consideram políticas e propostas ultraconservadoras. Isso não caiu bem entre as bancadas mencionadas. Por isso, a menção a termos utilizados, segundo essas frentes, como desmilitarização das escolas, o freio do avanço da educação domiciliar, o homeschooling e as intervenções do movimento Escola Sem Partido e de diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Lembrando que o agro já teve um problema no Enem, lembra, com o governo federal. Por menção feita ao agronegócio, desagradou a bancada de mais de 300 parlamentares. Há também um incômodo demonstrado nessa nota dos parlamentares conservadores, com que eles chamam de ênfase na participação de movimentos de afirmação da diversidade em detrimento de movimentos voltados à educação. Por fim, os parlamentares sugerem que esse evento vá para o segundo semestre, que haja um alongamento da discussão desses pontos que serão apresentados durante a conferência e que haja um tete-a-tete com o ministro da Educação, Camilo Santana. Para não dizer que não falei das flores, nós temos aqui para vocês já um pedido encaminhado ao Ministério da Educação para comentar as manifestações dessas 13 frentes parlamentares. Gustavo Uribe. Uribe.